Fala aí galera, beleza? Eu Coupir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez galera Trago pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Nek 2 aqui pro canal Estamos no capítulo 8.3, a última chance de Gundahar A gente destruiu, a gente destruiu não, a gente desligou né, tirou a fonte de energia da torre de controle Aparentemente no último episódio, quando a gente terminou E agora a gente, o Nek tá, mano, tá bravo, quer o Gundahar, ele quer ir atrás do Gundahar E, bom, é isso, se você não é novo no canal, não é inscrito ainda Se inscreva aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal E lembrando, deixa o like também, agora no começo que me ajuda demais, beleza galera? Então, bora pro vídeo O Zinho entra aqui Já achamos de cara uma área secreta, temos duas no nível De arquitetor de equipamento, veio o Rubi E... opa Raio-X, finalmente Edmundo, meu amigo, conseguiu a peça e a gente pegou dele Completamos o raio-X Ahn... Quero equipar, claro Agora a gente pode ver, acho que é a... A vida dos inimigos, não é isso? É algo do tipo Bom, tecnicamente os robôs estão todos desabilitados Agora que a gente ligou a fonte de energia, né? Chama XP Tá, esses robôs não necessariamente, são os robôs dos altos Goblins, no caso Ó, aqui temos Goblins, né? Então acho que os robôs já eram Não acredito Agora não sei o que faz o Raio-X, né? Dispositivos Esse dispositivo permite ver a condição física do inimigo Não sei o que significa, mano Estive esperando por você Gundahal Tomando as dores dos humanos de novo, não é mesmo? Acha que pode nos impedir? É, claro Nesse caso, suba aqui Veremos quem irá por último Tá, então os robôs não foram desativados Eu não sei o que esse Raio-X fez diferente não, hein, galera Ser bem sincero ou não? Ah, apareceu a vida ali, tá vendo? Vocês viram a vida? Ah, apareceu a vida Ah, com os Goblins a gente mata em um hit, é isso? É Ah, então agora aparece a vida Legal Ah, senhor Goblinzinho Vamos morrer isso Muito bom esse Raio-X, hein? Tá de parabéns Opa Beleza, obrigado Com licença Muita gentileza Tá, tiramos a armadura Agora eles estão com bem menos vida Isso se eu não morrer, né? Não morre Ok, derrotamos E agora? Ah, acho que agora abriu aqui Uhum E aí, rapaziada? Tá, agora é só Um hitzinho e ele já morre Uhum E aí, tocar tem a minigun Nossa, Neck O soco pesado dele tá bem mais rápido Neck tá bravo, mano O cara quer ir atrás do mundo da Raio de todo jeito Opa Ainda bem que você veio, Neck Bem na hora De você morrer Venimos Que meigo Você tem um ajudante? Ajudante? Chega Somente eu posso insultar o Lucas É Peraí, que? Vou te apresentar aos meus companheiros, Nath E aí, rapaziada? Usa Os pequenos Vocês são grandes, hein? E não adianta Derrubem-no Você tá quase desolando eles Pronto, foi Foi, foi easy aqui Ai, ai, ai Isso doeu? É, o O Boomerang não funciona neles São muito grandes Para o nosso tamanho Pro nosso tamanho E aí, o Raio-X ajuda bastante numa hora dessa aqui. Pronto. Pô, o Xander tá aqui. E Gunda Hari estava usando as máquinas daqui para mandar os sinais. É, gambiarra total. Mas ele conseguiu ativar os robôs. É, você fala como se isso fosse bom. Ah, Lucas. Os robôs não são o problema. É quem os controla que faz a diferença. Veja este artefato. Reconheci ele na hora. É uma fonte de energia criada por Yuriki para alimentar o centro de controle. Estou surpreso por você não ter percebido. Veja como ele se encaixa no dínamo aqui como uma luta. Se você sabia o que ele era, por que não disse quando eu dei ele pra você? É melhor guardar certas coisas para si. Veja como eu uso as armas antigas contra os altos cobreres. Vou despertar todas elas. Despertar? Queremos parar elas. Peraí, ouçam ele. Você sabia disso? Não, mas eu sei que Xander tem um plano. Temos que acreditar nele. Ava, o plano era para parar os goblins e os robôs. Fizemos isso. Sabe qual é o problema de gente como você, Lucas? Falta de visão. Imagine o que seria possível com um exército de robôs guerreiros invencíveis. Mas, ora, podemos mudar o mundo. Pra mim já chega. Neck, para, por favor. Estão do nosso lado. É só explicar o que... Eu acho que você está enganada. Mas pergunte a eles. Vão nos ajudar? Ava, não. Não podemos. Viu? Eles não conseguem entender nossa missão. Hora de ir, Ava. Não podemos deixá-los aqui. Sei que gosta deles, mas lembre-se de nosso objetivo. Tudo o que fazemos é pelo bem da humanidade. É nosso dever. Ficarão seguros aqui? Você poderá vir buscá-los quando tudo acabar. Serão bem-vindos como cidadãos do meu novo mundo. Não acredite nele. Ava. Você ainda confia em mim? Confio. Sinto muito. Ava. Isso não vai ficar assim, Xander. É claro que vai. Rapazes. Mostrem ao Neck aquele truquezinho que ensinei a vocês. O quê? O quê? Bom. Então, o Xander é o vilão? Mano. Assim. O que eu acho? Tipo, o errado é o Xander querer... Mano. Eu tô do lado do Xander, pra falar a verdade. Essa é a minha opinião, galera. Porque, mano, ele vai... O pelo que ele falou... Ele quer tomar o controle dos robôs e ir contra os autogoblins, né? E, tipo, ir contra os robôs, que é a nossa luta, a luta da humanidade sempre foi isso, lutar contra os goblins. Então, mano, manda bala. Eu sou o Xander, você tá ligando? Mas eu não sei o que mais ele vai querer fazer. Se ele vai querer oprimir as pessoas com isso, porque ele vai ser, tipo, um deus, né? Ninguém vai conseguir atingir ele. É aqui. Não, aqui é secreto. Tipo, ninguém vai conseguir atingir ele quando ele comandar os robôs, tá ligado? Então, tipo, o cara aqui vai mandar em tudo. Ah, não. É aqui, ó. Então, talvez este seja o problema, né? Mas em questão de ideia de eliminar os goblins... Não vejo problema. Ah, é droga. Alguma área de lá é secreta. Aham. Ah, cai de novo, né? Que isso. Droga. Droga. Calma, Nek. Calma, Nek. Calma, Nek. Cara, é muito apena sendo isso aqui, mano. Olha isso, mano. É muita apelação. Não tem como chegar perto desse maluco. Não tem como chegar perto desse maluco. Tchau. Vem pra cá. Porque, né? Olha isso, que absurdo! Ah, eu amo esse jogo. Já falei pra vocês, né? Eu nem me irrito com o Nek, não, galera. Eu já... Eu sempre deixei isso claro pra vocês. Morre. Finalmente. Peraí, tem muita coisa... Peraí, volta pra visão. Dá pra ir pra cima, mas dá pra ir pra esquerda também. Calma aí, amiguinho. Nossa, temos várias coisas pra esquerda. Ah, é spawn infinito, então. Bom saber. Bom, aqui a gente cai. Pra cair mais, dá pra ir por baixo. Acho que... O controle foi sozinho. Saiu num lugar que eu não sei se deu certo. Olha. Ué? Ah, passei em secreto. Será que era aquela... Onde saiu os robôzinhos? Ou já foi? Já passei e vai ficar pra trás. E aqui? Aham, XP. Muito bom. Enquistamos. Tô com dois agora. A gente já pode pôr mais um. Aham. Eita, a criação de Xander. Me matei. Me matei. E aí, rapaziada. Vamos brigar? Ah, então o cara tem um super ataque que o Nek tinha no Nek 1, então. É porque... Vamos pensar que ele tá na versão nova do Nek, né? Tipo, jovem. Consegue usar o melhor de tudo. Agora o Nek tá mais velho. Tá aposentado. Difícil ver se esse cara, hein? Não sei se consigo usar o Boomerang. É, não adianta usar o Boomerang. Que droga. Toma essa. Opa! Ah! Ah! Ow! Ow, 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 ow! Que isso? Que isso, rapaz? Nada. Tão pouco dano assim. Nele pequeno e deveria dar bem mais dano, mano. Tá, tá com metade da vida. Pera. Vem. Vem pro fight. Tá não usou, né? Hum, problema. Calma, problema. Câmera lenta aqui. Muito dano, muito dano. Nossa, tô dando muita porrada nele. Muita porrada nele. Ele tá muito fraco! Né? Pera. Né? Precisamos ir até o avião! Óbvio que ele ia destruir o avião. Por que você não impediu o Xander? Você é tipo, quatro vezes maior que ele. Hum. Deve ser fácil dar ordens pelas costas. Você cuida da luta e eu da estratégia, entendeu? Boa estratégia, esquentadinho. Você deu o artefato pro Xander. Talvez agora você possa dar uma surra nele e impressionar a Ava. Ai, Neck, impressionante. Ai, Neck, você é tão incrível. Lucas. Vê se cresce. Ei, Neck. E aí? Escuta, eu... Eu não quis dizer. Não tô com raiva de você. Eu tô com raiva da Ava. Eu também. Como ela pode preferir o Xander a nós? Somos incríveis! Não é? E perdidos também. Temos que achar algo que nos ajude a ir para casa. Ok. Bom, temos um avião destruído. Alguns pinheiros. E um monte de... Pedaços de robô. Vamos ficar aqui por um tempo, não é? É. Talvez o Dr. mande o Ryder com uma equipe de busca. Eu duvido que o Xander deixe. Tem que ter o jeito de ir para casa. Só não sei como. Deixe para pensar em alguma coisa amanhã. Vamos dormir. Então, vê se... Quem sabe se a gente... Neck! Hora de trabalhar! Vamos parar! Qu发生! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro! Eu espero. Pronto? Sim! Lá vai! Vamos! Vamos na mansão do Doutor Primeiro! Melhor se acomodar! O caminho vai ser bem longo! É pior do que eu pensava. Espero que estejam bem. Hora da ação, amiguinho! Meu Deus! Capítulo 9.1 Ex-Amigos. Mano, olha que nostálgica. É o quintal, né? O jardim da mansão do Doutor do capítulo 1 do NEC 1, mano. Caramba! Essas plantas aí com umas rosas, né? Não sei se é rosa. Tipo, essas flores vermelhas. Mano, nostálgica, hein? Cara, eles ficaram quatro meses na ilha. Quatro meses! Imagina tudo que eles perderam. Eles não sabiam de nada. Tipo, não sabiam como estava o Doutor, nem a Charlotte. O que o Xander estava fazendo. Nada, mano. Nada. Nada. O que será que o Doutor pensou disso? O Ryder. Que desculpa será que o Xander deu pra eles? Para os dois estarem sumidos. Inacreditável, mano. Tipo, eles poderiam até falar. Ah, os dois morreram, tá ligado? Lutando contra a Goblin. Fizeram um funeral. E ninguém teria que saber de nada, mano. Quatro meses, mano. Quatro meses. Mas muito legal eles montando o avião com as peças de robô. E o Lucas com o cabelo comprido, né? Que passou o tempo. E, nossa, mano. Aquela cena deles montando o avião é muito legal. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Eu achei muito legal essa cutscene. Cara, ficou muito bem feito. E agora é o capítulo 9.1, ex-amigos. Vai ficar pro próximo episódio, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like aqui embaixo. Comentário que eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, pessoal. Falou, fui e tchau. Tchau, tchau.